MÚSICA MÚSICA Eu quero estar ao teu lado um prazer Quem vais te deixar fazer-me subir E ao teu lado eu sinto de que esperar Eu quero estar ao teu lado um prazer É mais que deixa de fazer o sonho É até o lado que eu me sinto de frente É o que eu só soube Até ontem eu queria me achar na hora Só fia louca, se eu perderá Até ontem eu queria me achar na hora E eu queria me achar na hora Se não me achar na hora Hoje eu quero é casar com si Eu quero ser outro melhor amigo Quando a minha vida meu coração ficou, ficou Eu quero ser esse que ela viu Seja adorando meu coração Ao meu lado desagir Meu coração ficou, ficou Foi no teu olhar E o teu ser Já eu encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar O meu mundo parou Toda noite e o meu dia Oh, 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 toda noite que eu ia